O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, o que é isso? O que é isso? É, ele está apaixonando. Eu estou muito apaixonado. Eu estou muito apaixonado. Eu estou assim, Zé. Pode fazer carinho. Não, pode fazer carinho. Pode carregar no colo, porque às vezes ele sempre doa. Né, o menino? É, o esquipe. O esquipe está com 16 anos. Ele está meio lentinho. E está dando dificuldade para a matriz. Agora que já matizo. E é mais fora isso. O resto... O resto... O outro continua... Pronto. Acabou. Acabou. Acabou.